O balanço anual de contas do Santos, referente a 2015, foi entregue ao Conselho Fiscal do clube e teve um resultado negativo de pouco mais de R$ 78 milhões. A gestão Modesto Roma Júnior, que assumiu a presidência justamente em janeiro do ano passado, culpa as administrações anteriores pelo desequilíbrio financeiro. Segundo a nota oficial divulgada na manhã desta quarta-feira, cerca de R$ 50 milhões saíram dos cofres do clube para sanar dívidas deixadas como herança, principalmente por Odílio Rodrigues, o que responsabilizaria a atual gestão por aproximadamente R$ 28 milhões do déficit divulgado. Agora, o Conselho Fiscal dará seu parecer sobre o balanço antes de repassá-lo ao Conselho Deliberativo para análise de aprovação ou reprovação. Nesta fase, todo o balanço ficará disponível para consulta no site oficial do clube.